Eu soube que me amava, entendi Soube que me busqueava mais de mim E todo o tempo me esperou e não sei Soube que me amava, entendi Eu já não sabia resistir Que com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, meu coração Eu soube que me amava, entendi Soube que me amava, entendi Soube que me busqueava mais de mim E todo o tempo me esperou e não sei Soube que me amava, entendi Eu já não sabia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Eu já não sabia Eu já não sabia Eu já não sabia Obrigado.